Senhor presidente, caros deputados e deputadas, funcionários da casa, enfim, todos já parabenizaram todos. Eu quero que Deus proteja, ilumine, abençoe, inclusive os deputados e deputadas que estão com esse problema de saúde. Mas na verdade eu quero cumprimentar o povo que está fazendo um trabalho aí voluntário, as pessoas que estão tendo uma ação de solidariedade em todos os lugares, dá uma coisa assim muito, muito forte a iniciativa das pessoas que moram inclusive em lugares que tem muita gente vulnerável e as pessoas estão fazendo campanha por sua própria conta, estão conseguindo arranjar alimentos, estão conseguindo arranjar álcool gel, sabe? Está uma coisa muito forte no meio do povo e a gente não pode esquecer também de parabenizar essas pessoas. É claro que na hora que a gente está na Assembleia falando aí online para todos e tal, a questão do palanque também fica presente, a gente percebe isso. Só uma fala que teve hoje que não me contemplou, porque você falar de uma pessoa que é louca, que é maluca, que é irresponsável e elogiar, eu não posso aceitar uma coisa dessas. Acontece que o Ministério da Saúde, o ministro, todos os médicos cientistas estão falando para as pessoas ficarem em casa, as pessoas têm que ficar em casa. Tudo bem. Agora você não pode chegar com a responsabilidade do poder que você tem e mandar as pessoas ir para a rua, passear. O que é isso? Vai virar um genocídio? Não dá, não dá para aceitar. Esse tipo de fala não cabe, é uma coisa que tem a maior irresponsabilidade e quero também cumprimentar a professora Bebel quando ela fala da questão da criação de uma frente parlamentar para poder acompanhar tudo isso aí que vai acontecer. Os milhões, todos os recursos que estão sendo destinados a São Paulo, é importante que haja uma frente parlamentar para poder acompanhar. Ninguém está desconfiando de ninguém absolutamente, a gente sabe que os 93 deputados dessa casa são todos confiados e todos têm boas intenções, eu acredito nisso. Vejo que há uma forma de se despir da questão partidária, a gente tem que se unir, cada um tem que ajudar da melhor forma sem ficar prestando atenção no protagonismo. Não há protagonismo nesse momento. Tem que haver a união, tem que haver a nossa solidariedade e não esquecer que tem muita gente, muitos voluntários, pessoas simples, anônimas, entendeu? Que estão fazendo a sua parte, estão ajudando a quem precisa e outra coisa. Governador, não podemos esquecer as quebradas, não podemos esquecer as favelas, não podemos esquecer também os presídios, que a coisa lá também está muito séria. Eu sei que o PSOL, o PT e o PCdoB também mandou aí um ofício para a Secretaria de Justiça para saber como é que está sendo feita essa questão. Eu acho que todo mundo é ser humano, entendeu? E a gente não pode excluir absolutamente ninguém. Quero que Deus abençoe a todos, proteja. Parabéns aí, presidente, parabéns, colegas. Não estamos fazendo nada demais, não. É nossa obrigação estar aí defendendo o nosso povo. Muito obrigado.